Foi sancionada em São José a lei que prevê novos meios para a denúncia de casos de maus-tratos contra animais. Vamos trazer informações agora aqui na tela do BG. Vamos ver. Fala, Xande! Pois é, Polito. Olha, essa lei vai deixar ainda mais rigorosa, ou mais rigorosas, todas as medidas de contenção para pelo menos evitar e punir também as pessoas que causam maus-tratos aos animais aqui em São José. Como é que vai funcionar essa lei? Na verdade, todo condomínio residencial ou comercial, até clínicas, veterinárias, consultórios, todo tipo de hospital também veterinário, todas essas pessoas que dirigem, que trabalham nesses locais, vão poder fazer a sua denúncia, e pode ser de forma anônima também, caso encontre algum maltrato contra algum animal. Por exemplo, como é que vai funcionar? Dentro de um condomínio particular, residencial ou comercial, se alguém ver algum morador, por exemplo, alguém do condomínio, ver algum morador causando algum maltrato para aquele animal, seja dele mesmo ou até outros que estão ali na frente do prédio, essa pessoa pode ser o síndico, pode ser o zelador, o porteiro, qualquer pessoa pode denunciar esse cidadão que esteja causando maltrato diretamente para a Polícia Civil, para a Polícia Militar ou qualquer outra autoridade de segurança pública do município de São José. Por quê? Com isso, a Secretaria de Segurança Pública aqui, também a Polícia Civil, a Polícia Militar, pode agir mais rápido e mais efetivamente também para conter qualquer tipo de violência contra os animais. Então, hoje, qualquer pessoa pode realmente fazer uma denúncia e principalmente de forma anônima, né? Discando para o 181. Esse é o número para você poder fazer a denúncia de qualquer local aqui do município de São José. Porque isso, segundo a Prefeitura, vai ajudar as autoridades aqui a acabarem com os maltratos aqui em São José. Vamos ver se agora as pessoas vão poder participar melhor, né? Ativamente também, para proteger os animais aqui da cidade. Volto contigo, Polito. Valeu, Xande.